E agora a gente faz uma análise dessas perspectivas no comando novo da Embrapa. Quem está conosco aqui no estúdio é Livaldo Barbosa trazendo para a gente essas informações. Um novo momento, Livaldo. O que vem por aí? O que se espera? Bom dia. Bom dia, Gorete. Olha, a pesquisa agropecuária é tudo. Não adianta acesso ao crédito, terras boas, férteis, disposição do produtor, até mesmo assistência técnica, se você não tem a base tecnológica para desenvolver o agronegócio. A nova direção da Embrapa, a unidade do Piauí e também com atuação no Maranhão, ela vislumbra uma nova perspectiva para o setor no Piauí. Os novos dirigentes apontam para investimentos em todas as áreas em que é possível o agronegócio atuar. Da pecuária, da produção de grãos, da fruticultura irrigada, produção de mel, enfim. Há uma diversidade de opções muito grande e que precisa desse suporte tecnológico. A Embrapa, Gorete, já tem um banco de tecnologias formidável. Precisa, naturalmente, dar continuidade a essa geração de tecnologias, mas, acima de tudo, fazer com que essas tecnologias já existentes, elas sejam transferidas para os produtores rurais, principalmente os pequenos e médios. Quem sabe aí, com a direção do médico veterinário e servidor de carreira da instituição Anísio Lima Neto, a Embrapa, unidade de Teresina, possa retomar esse caminho de favorecer o desenvolvimento do agronegócio em todas as suas direções aqui na região. Obrigada, Elevaldo. É isso, Gorete. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.